E aí galera, beleza? KPZ na área. Feliz Natal, Civilization 6 de Natal. E temos aqui que fazer uma correção. A Jad Viga, que é a nossa rainha, não é Santa de Vígios, apesar de ela ter o mesmo nome, e vindo do mesmo lugar, aproximadamente, da mesma região da Santa. Ela nasceu aproximadamente 200 anos depois, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falha Nossa. De qualquer maneira, vamos tocar o barquinho aqui, seguir o jogo. E vamos começar a fazer uma expansão aqui da nossa religião. Estou pensando seriamente em mandar um Settler para esse maravilhoso continente aqui. Jogar o Settler por aqui assim. Aí a gente vai pegar isso aqui, vai ter comidinha, alguma produção, faz um holisite e daqui começa a defecar apóstolos para o outro lado do mundo. Então, acho que é uma tática interessante. Próxima cidade que acabar a construção aqui de alguma coisa, provavelmente nossa capital, eu vou fazer isso. Aliás, esse cara tinha que dar a volta de volta. Vamos lá, Inquisidor vai ficar aqui guardadinho por enquanto. Perdão. Vamos lá. Mander aqui a guarda. Opa, fizeram Colossus. Colossus, muito bom. Ninguém fez o Colossus. Show. Podemos trocar agora a nossa... Nossa coisa pela monarquia. Não estamos em guerra mais, então vai valer a pena. A gente continua... Vamos jogar isso para cima. Vamos ver aqui. Não quero produção disso. Se começar a ter problemas de améritos, a gente pode pegar isso aqui. Produção de unidades navais. É. Acho que daqui a pouco a gente vai precisar disso, né? Se bem que... Pera aí. A gente não tem... Nem na capital, nem nessas duas cidades, a gente tem Ancient Walls. Ancient Walls é sempre uma boa coisa para ter. Então, pera aí. Sempre aqui. Sempre aqui. 30% de produção para os builders. Builders sempre são bons. Produção, trade route. A gente já tem 3 trade routes. Seria um aumento de 6. Com possibilidade de aumentar ainda mais. Não estamos fazendo mais tantos builders. Se bem que a gente podia fazer esse daqui do Saddler. Para... Rapidinho fazer o nosso Saddler que vem já já. Vamos ver aqui. Os caras estão chegando no Great Scientist aqui, velho. Estou fodido. Vamos me passar. Nesse turno ele já me passa. Nesse não, mas no próximo, eu acho. Hum. Eu não vou conseguir o Great Scientist. Será que ainda não dá para trocar mais? Eu já confirmei. Podia tirar aquele Great Scientist ali. Porque eu acho que não vai... Não vai dar onda, não. Agora... Agora... A gente podia... Partir para cá, ó. Eu tenho meus russardos. Meus russardos para garantir... Minha defesa. Se vem voltando... Vamos terminar logo essas coisas aqui. Hum... Gostei. Dinheiro. Open Borders. Eu não quero Open Borders não. Você me dá mais dinheiro? Assim, tipo... Não. Precisa ser 10, né? Mais assim, um. Não. Você me dá Open Borders, então. Tá bom. Então fica Open Borders. Tudo bem. Quando eu te achar, eu invado a Itaterra para ver qual é. Já podemos comprar Inquisidor. Eu não quero comprar Inquisidor. Vamos lá. Mais dois turninhos. E a gente termina aqui, aqui. Faz um set, mas só vai bastar nesse vídeo. Ah, aqui eu podia trocar logo e aproveitar, né? Great General. Não. Campos. Campos. Ou diminuir o custo de comprar. Porque... Sabe o que eu posso fazer? Eu posso comprar território. Posso, de repente... Ignorar a produção de Settlers. Fazer um Settler na marra aqui. Com dinheiro. Comprar um Settler. E aí eu boto... Esse aqui da Trade Route. Fico mais de dinheiro. Aqui eu compro um Settler... Onde está mais legal de comprar o Settler aqui. Cracovia mesmo? Vamos comprar. Settler... Nossa! 640 um Settler. Vai. Vai. Vamos lá. Vamos resolver. E você... Tem passagem por aqui? E agora vai ainda nossa, né? Eu posso fazer ele vir por aqui e descer. Então você fica... Fica por aqui mesmo. Fica por aqui mesmo. A gente compra aqui com esse cara. Quer a delegação? Não. Você não quer. A gente pode comprar um Open Borders dele aqui, ó. O que você quer? Tá bom. A gente pega o nosso Settler e vai pra lá. De boa. Ah... Mais Housing Lodge. Eu tô sabendo. Settler. Vem pra cá. Por aqui. Depois você desce. Você fica aqui paradinho. Aguenta firme aí. A gente precisa fazer outro Trader já que eu não vou precisar fazer Settler. Eu faço Trader. Posso fazer um Builder também. Opa. Posso fazer dois Traders. Fazer Industrial Zone. Mas não. Trader vai ser mais útil no momento. E você? Trader. Você pode ir pra Kalitz. Vai. Vai pra Kalitz ali. Pra fechar esse caminho aqui. Nosso Settler vai caminhando. Vamos conseguir mais uma possibilidade de Trader aqui. Vamos fazer outro Trader ali. A cartografia tá pronta. A cartografia tá pronta. Trader. E agora? E agora que a gente pode... Pra onde a gente pode seguir aqui? O Gunpowder é sempre uma boa opção pra se garantir. Aqui não vai valer muito a pena. Porque eu não tô afim de fazer Pikeman. Já. Essa aqui é uma boa. Porque a gente pode começar a fazer Forte. Como que pode fazer Forte? Aqui, né? Seed Tactics. Eu não vou fazer aqueduct tão cedo. Stirrups. Quanto falta pro feudalismo? Quatro. Exatamente o que eu preciso. Fechando aqui, eu ganho o bônus pra Stirrups. É isso aí. Vamos que vamos. Mais housing. Eu sei, eu sei. Preciso também de um Builder pra pegar isso aqui. Mais um Builder aqui. Opa, Great Person. Que isso conseguimos, Great Scientist? Inacreditável. Inacreditável. Beleza. Show. Vem pra cá. E boom. Planitation Chemistry. Ótimo. Sensacional. Você. A gente pode começar a fazer coisas mais úteis agora com. Com essas Trade Roots. Vem pra Cracovia. Eu não sei bem que. É, Cracovia eu já tenho. A unidadezinha. Essa casinha aqui, ó. Sukienice. Sukienice. Que te permite. Ganhar uns bônus em jantos Trade Roots. Então é hora de usar. Vamos lá. Ele continua esse grego vindo com essas porcarias aqui pra dentro da minha terra. Mas não me importa. Ah, ele não vai ficar parado aqui, né? Vai me forçar a fazer o negócio aqui em cima do arroz? Beleza. Ó lá. O bônuszinho. Pra fora da cidade. A gente podia arrumar aqui, ó. Ó que beleza, hein? Mais dois, mais oito, mais um, mais um. É, eu acho que vai ser... Porque eu não precisava de comida também, né? Mais três, mais dois, mais seis. É, vamos mandar umas internas aqui pra crescer Cracovia. Depois a gente manda pra fora também. Pra ganhar mais dinheiro. Ah, ela fala italiano, né? Eu achei que ela falava francês. Nunca tinha reparado nisso, não. Apesar dela ser francesa, ela tem origem italiana, mas eu não... Estranho, né? Estranho ela falar italiano. Essa é a rainha da França. Viu? Conseguimos os stirrups quase inteiros. Só falta um pouquinho. Vamos ver aqui. Mas posso manter isso aqui que eu vou fazer daqui a pouco. Isso aqui... Eu vou precisar botar depois. Mas eu quero primeiro botar meu settler e comprar várias tiles em volta dali. Onde eu vou botar o settler. Conseguimos aqui o coisa com o Toronto. Beleza. Essas trade routes estão ficando prontas. Você tem que vir pra cá, meu filho. Vai ter que subir aqui. Tenho já bastante coisa pra fazer uns apostas. Podia fazer logo... Será que eu faço logo uns apostas? Ou eu foco em... Ó, Gurdwara. Aqui já tem Gurdwara. Não já já. Nesses dois não tem Rolesite. Nem nesse. E nem nesse. Então tá bom. Então já posso fazer um apostas. Vou fazer um apostas aqui. E agora vamos na direção de Gumpowder ou de Banking. Gumpowder. Gumpowder vai ser melhor. Eu não vou fazer Aqueduto. Não vou fazer Armory. Pelo menos não nos próximos turnos. Builder. Dois turnos, dois turnos, três turnos. O nosso dinheiro vai subir bastante. Alguém foi destruído. Alguém fez Potsella Palace. Aposto. O que você vai passar aqui? Hum, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Isso aqui também é muito bom. Olha esse aqui. Esse aqui que vai causar um caos. Nos inimigos. É, pode deixar. Fica tranquilo. É isso mesmo. Zoa mesmo que tu vai ver o que vai acontecer. Choose Production. Agora sim Industrial Zone. Você pode ir pra fora. Tem Argus mais onze dinheiros. É bom, né? Lods vai me dar mais três de comida. Eu quero crescer essa cidade. Vamos crescer a cidade. Termina o monumento. Apóstolo. Eu ia te atravessar logo, mas... Vamos ver se o Settler consegue fundar a cidade primeiro, né? Então fica aí. Fica aí. Segura a onda. Você. Vai vir pra Krakow. Ih, me denunciou. Eu sou fraco na espionagem. Tá bom. Fica tranquilo. Não precisa de espionagem pra eu ganhar de você. Vamos ver o que é mais. Outra Trade Route. Mais uma pra Krakow. Agora a gente vai fazer aquelas Ancient Walls marotas aqui. E aqui. Você aposta, tu não aguenta firme aí. Você. Aqui é muito pouca... Comida pra valer a pena. Então vamos pro Cairo. Dois e oito. Show. Agora o dinheirinho tá começando a entrar direito. É, vou mostrar... A luz pra minha população. Pode deixar. Apóstolo. Tá chegando aqui o... O queridão aqui. Então vai. Pode atravessar. Vai lá na direção deles. Vai. Vou ser mais três de produção. Mais cinco. Ou mais dois. Vamos pegar aqui que ainda tem um pouquinho de ciência. Pronto. Cinco Trade Route saindo de Krakow. A produção já deve ficar um pouquinho melhor. Deixa eu ver como é que tá aqui. Isso aqui não é só por causa de um ponto de cultura. Se bem que também não tem muita opção boa não. Vai. Fica aí mesmo. Vamos ver como é que vai rolar o Settler aqui. Eu vou ter que fundar a cidade em cima do arroz, cara. Ou até... Dependendo eu fundo a cidade aqui, ó. É que se foda tudo. Vamos ver o que que vai... O que que tem desse lado aqui. Turma dos caras terminando. Turma dos caras terminando. Produção de... Prédios defensivos. Eu vou comprar... A Ancient Walls nessa cidade. Eu vou comprar a Ancient Walls nessa cidade. Acho que tá bom. Aqui. A cidade não precisa ser grande, não. Eu não quero fazer em cima do arroz. Porque vai me ferrar. Vamos fazer aqui mesmo. Tá bom. Enviado. Posso mandar pra cá pra ganhar mais... Fé. Posso mandar pra cá pra ganhar mais dinheiro. Acho que dinheiro vai ser mais importante nesse momento. A minha fé já tá bastante legal. Esse cara aqui não pode fazer a cidade antes de eu fazer. Atenção. Atenção. Vem, 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 vem. Vai todo mundo sair daqui agora. Vamos comprar aqui um... Umas regiões aqui em volta. Tipo aqui, aqui, aqui. Ó que delícia. Que beleza. Aqui também. Pra gente fazer mais produção. Só meio que pra tirar os caras de perto também, né? Será que dá pra comprar a Ancient Walls? Ah, não dá pra... Caralho, que burro que eu sou. Não dá pra comprar a Ancient Walls. Durr. 40 turnos pra fazer a Ancient Walls. Eita. Mas sabe o que dá pra comprar? Não dá pra comprar um... Não dá pra comprar a Ancient Walls, porque eu não tenho dinheiro. Então vamos levar os caras pra lá, né? Que se dane os bárbaros aqui atrás. Vamos partir pra lá. Ou não. Vamos, eles vão me atacar. Eles vão me atacar, eles vão aguentar. Vamos partir pra lá com pelo menos vocês três, enquanto a gente produz alguma coisa lá. Aqui. É... Monstro Michel seria ótimo de fazer aqui. Mas eu acho que agora é hora de fazer mais um Trader. Vou prometer. Pode ficar tranquilo. Desculpa. Foi mal. Foi mal. Mouse aí. Pera aí. Onde que tá? Isso não tá legal. Dois, três. Vamos pegar aqui, ó. Quero nem saber. Você vai crescer essa cidade o quanto antes. Você vai descendo. Você vai descendo. Você vem pra cá. Ah, a gente poderia comprar aqui também, né? Essa aqui mesmo. Só pra... Esse barquinho poder começar a se curar. Depois a gente dá um upgrade. Alguém fez a Lhambra. Escolher a produção. Não quero saber... Ó, Petra continua os mesmos 42 turnos. O que eu preciso fazer aqui... É algo de defesa. É tipo um Crossbowman, mas... Quer saber? Vamos ganhar dinheiro e vamos crescer isso aqui. Você. Harbor. Industrial Zone. É... Harbor. 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 Industrial Zone. Industrial Zone não vai ter um lugar muito bom nessa cidade. Máximo que eu poderia... Aqui é Rio, né? Poderia botar aqui. Fazer duas minas aqui. Teria mais dois. É. Preciso de produção. Não tem jeito. Você vem pra água também. Tomara que ele espere pra entrar em guerra comigo quando eu já estiver um pouquinho mais na frente aqui. Porque o negócio... Senão o negócio vai ser feio. Senão o negócio vai ser feio. Opa! Por que eu tô com dois invoices e não mandei aqui? Hum... Mais um produção. Mais um pouquinho... Não, fé? Não precisa. Vamos comprar mais outro... Apóstolo aqui. Ah, tem essa desgraça que tá aqui em cima. Você vai entrar cá e depois pra cá. Agora sim a gente compra o apóstolo. Pimba. Zona industrial. Harbor. Crossbowman. Crossbowman. Tô achando que isso vai acontecer mais rápido do que eu queria. Não quero nem espalhar minha religião no momento aqui, não. No momento eu quero só manter meus apóstolos aqui. Depois a gente briga e resolve essa história. Deixa ele achar que eu tô deixando o Slam chegar aqui. Gunpowder. Ninguém passou. Eu apóstolo... Mesma coisa. Só que agora vamos pegar esse... Translator aqui. Será que ele chega lá por dentro? Por terra? Vamos tentar que ele chegue por terra. Até pra eu dar uma olhada... Ups. Até pra eu dar uma olhada no que que tem aqui dentro. Você vem pra cá. Isso, isso. Briga aqui mesmo. Briga aqui vai ser bom. Eu entro com o meu apóstolo guardando a cidade. Você fica aí que nem um trouxa. Apóstolo, tu vai tomar uma paulada. Porque ele tá em Holy Ground. Ele já virou aquilo ali pro Slam. Quantos turnos aqui? 17? Então vamos diminuir esses 17. 12 turnos. Ok. Você vira a caravela. Vai ficar menos fraco. Você vem. Você vem. O que a gente já começa a ver por dentro da cidade dele. Ele tá soltando muito barquinho. Isso não é um bom sinal. Mas aqui não vai fazer tanta diferença. Porque ele não consegue tomar de barco. Ele consegue atirar de barco. Que é dois de distância. Mas ele não consegue tomar. A cidade. Krakowia. Workshop. O senhor. O senhor é pra cá. Você se cura. O senhor também vem por aqui. O senhor também vem por aqui. Já vimos o damasco. O senhor dorme. Alguém quer comprar? Que tal esse cara aqui? Não lembro se foi ele que comprou ou outro. O que você quer? O que você me dá? Muito bom. Muito bom. Quero. Quero dinheiro. Dinheiro. Esse trade route aqui eu vou mandar pra essa cidade. Obviamente pra ela ter uma produção melhor. Apesar do que eu acho que ela não precisaria de um harbor pra mandar pra casa. Mas a gente manda pra cá e vai dar uma produçãozinha pelo menos. Passando o turno. Vamos ver se ele vai ser macho de declarar guerra contra mim rápido ou se ele vai ser frouxo. Se ele for frouxo, ótimo. A gente fica tranquilão contra ele. Já podemos comprar outro apóstolo. Você continua descendo. Você pode até dar uma exploradinha pra cá que não custa. A gente vê o que tem aqui no meio. Já pode subir por aqui. Você pode vir fazer uma comidinha pra cá. Minhas tropas são muito fortes. Você é um frouxo. Ele é um frouxo. Ele tá com medo de um arqueiro. Dois arqueiros. E aí, véi. Beleza, meu vembanzinga. Tranquilo. Eu não sei nem onde você tá. Então, realmente, você tá aqui? Bordô. Minhas tropas estão apenas passando. Pronto. Apóstolo. O que você ganhou aqui? As mesmas coisas. Ah, não. Posso fazer tudo. Lógico. Que burro que eu sou. Eu posso fazer tudo porque eu sou o Jesus de Aranjo de Erevan. Mártir. Mártir. Vamos cair na porrada com esse apóstolo aqui. E morrer com ele. Pra gente ganhar uma linda relíquia. Que burro. Eu sou burro. Eu sou burro de vez em quando. Builder. Builder seria uma boa, mas... Outra coisa que seria boa... Seria... Isso aqui. Você... Vai lá... Qual é o nome da cidade nova? É essa mesmo? Beach Godz... Que não dá nem pra falar. Difícil jogar com a polônia. Que tu... Olha lá. Beach Godz... ZCZ. Como é que uma palavra pode ter ZCZ junto? Estranho, vagar, hein? Isso. Você vem pra cá. Entra no nosso território. Pra ele ficar menos chateado. Você... Idem. Ah, tá de sacanagem. Ele ficou puto porque eu tô... Eu tô passando. Eu tenho um open board. Ah, você tem medo de mim? Você tem medo de mim? Eu achei que ele tava puto porque eu tô nas minhas unidades. Que ele já tinha reclamado. Mas não, ele tem medo de mim. Ele é uma bichinha. Porra, tá de sacanagem? Agora, como é que eu vou passar pra cá? Vou ter que vir por dentro. Não tem jeito. Você fica aqui. Você vai se curando aí, tio. Opa! Podemos mandar pra cá. E ganhar um... Um carinha. Mas... Acho que o ideal aqui é conseguir produção, né? Mas mais um de produção também. Vamos conseguir logo. Um trade route aqui. Era só um de produção. Era muito pouquinho. Vem você. Você vai daqui. Beleza. Não, isso aqui não. Pera aí. Isso aqui é inútil. Faz aqui que é melhor. Beleza. Eu acho que esse negócio de curar o carinha tá meio bugado. Vocês estão vendo ele se curar aqui? Eu não tô vendo. Não tá se curando, né? Não tá se curando. Será que só fora da cidade, de repente? Ah, lembra que se você chega com uma unidade perto dessa coisa, você ganha mais 5 de força? Ganhamos aqui, ó. Não é aqui, mas a gente ganhou algum... Tá em algum lugar. Eu vi que apareceu. Spear of não sei quem. E... Vira um crossbowman. Agora a gente já fica mais tranquilo quanto a sobrevivência dessa cidade ali. Você vai ter que voltar mesmo. Não tem jeito. Não tem como por onde passar ali. Você vem pra cá. Você também vem pra cá. Já tenho dinheiro pra comprar outro apóstolo. O ideal aqui é eu fazer logo essas ancient walls e fazer um holy site. Que aí o negócio fica bom. Aliás, eu podia fazer outra coisa aqui pra ajudar. Que é... Comprar um builder. Um, dois, três negócios que vão ajudar bastante. Você, trader. Você tá aqui e você vai pra cá. Umzinho de produção que seja, já vai ajudar. Você vem por aqui. Crossbowman pode fortificar dentro da cidade. Swordman vem pra cá. E você continua aqui fortificado que você não tá fortificando porra nenhuma e não tá curando nada. Né? Isso é um useless piece of shit. Vamos lá, vamos lá. E eu acho que já tá passando muito do horário aqui, ó. Do tempo de... O jogo vai ligando. Não, não quero. No Giant War, não. Obrigado. O jogo vai ficando legal. A gente vai jogando, vai jogando. Quando hora é o tempo. Já devia ter desligado. Já devia ter fechado esse vídeo. Mas vamos terminar esse turno agora, né? Vamos terminar esse turno. Você não consegue passar por aqui. Quem sabe... Se eu esperar um turno, não sai esse corninho daqui do caminho. Eu podia pegar esse sal, hein? Eu podia pegar esse sal. Vamos olhar aqui primeiro. Porque a produção aqui é mais importante no momento. Se eu pegar o sal... Eu posso pegar... Eu posso botar aqui, aqui e aqui. Você é inútil. Então... Espera aqui. Vamos só aumentar logo essa comida aqui pra crescer mais rápido. O swordman vai lá pro sal. E você... Vai pra meca. Ai, meu Deus. Tô espirrando pra cacete. E é isso. Bom... Tá maneiro. Agora a gente já tem a nossa cabeça de ponte aqui. Que chama. Pra gente fazer um holisite. E começar a espalhar nossa religião aqui na cacetada com os caras. Vou trazer meu inquisidor já já. E a gente vai detonar religiosamente esses malditos árabes aqui. Então deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Fica com a gente ligado nos próximos vídeos. Aquele abraço, galera. Até a próxima. Fui!